Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Então gente, mais uma saga, né? Estamos aqui hoje para fazer um novo vídeo e adivinha o que? É só vocês olharem para o meu rosto e imaginar o que que tá faltando aqui, o que que eu não tenho aqui. Então eu vim mostrar para vocês da forma que eu faço, sim gente, minha sobrancelha, não tem nada, não tem fim nenhum. A pessoa que tem de cabelo aqui, que é muito, aqui não tem nada. Nada, 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 vezes nada. Então se vocês querem aprender da forma que eu faço, então vem comigo que eu vou explicar a vocês. Então eu vou mostrar para vocês o que, assim, as coisas que eu tenho, que eu uso. Eu tenho essa pastinha aqui da Louis Anson, que na verdade ela é para fazer delineado, só que eu não faço delineado, porque eu tenho a pálpebra muito caída e não fica legal. Até hoje eu não consegui acertar. Tem essa pastinha aqui também, não sei se está focando, a pastinha também, que ela é apropriada também para a sobrancelha. Eu também não sou muito chegada a usar. E tem essa destruição aqui, e já está acabando, vou ter que comprar outra, que as minhas duas cores preferidas, é uma dessas duas aqui. Mas agora eu estou usando essa daqui, eu misturo essa aqui junto com o preto. Também tem o lápis, né, que muitos falam que não é bom, porque o tempo vai passando, vai entupindo os poros e os fios vão caindo, mas eu já não tenho nada. Então, não vai fazer diferença nenhuma, né, porque eu não posso usar rena. E também tem esse outro produto aqui, mas ele já está tão antigo, que ele já até perdeu o nome. Que tem essa partezinha aqui, ó, com essas cerdas aqui, ó, que ele faz esses risquinhos aqui, ó. Tá vendo? Então, você tem que ter muita precisão na hora de fazer. Eu tô olhando pra laca do espelho, tá, gente? Muita precisão, e essa precisão eu não tenho, não sou muito boa. E são esses produtos. E pra você conseguir desenhar sua sobrancelha, você tem que ter os pincéis chanfrados, que são esses pincéis que não é topo reto, que ele é meio assim, né. Eu tenho três, que na verdade já são bem antigos, esses aqui até adaptei. E eu vou mexendo com um, mexendo com outro, até eu conseguir da forma que eu tenho. Também temos que ter esse pincelzinho aqui, tipo meio língua de gato. Pra quê? Pra depois a gente contornar a sobrancelha e ela ficar legal. Tem, ou vocês podem usar algum tipo de base, que seja da cor, da pele de vocês, do tom da pele de vocês, como também vocês podem usar corretivos. Eu tenho esses três aqui, e eu já já vou mostrar a vocês. E também existe também esse tipo de lápis também, que é pra contornar, pra dar aquela levantada, depois que a sobrancelha tá pronta. Então vamos lá começar? Espero que dê certo, né, porque nem sempre dê certo. Porque às vezes não dá certo. O que acontece? O nosso rosto, por mais que a gente pareça que é igual, não é igual. Uma sobrancelha, ela não é igual a outra. Eu não sei dizer as palavras certas, mas a nossa a nossa parte óssea, ela não é totalmente igual. Então, o que acontece? Uma sobrancelha, vocês podem reparar, que uma sobrancelha, uma mais bonita, a outra é menos feio, vamos dizer assim. E essa minha sobrancelha aqui, às vezes ela fica linda. Às vezes é essa que fica linda. Mas quase impossível conseguir fazer as duas ficarem totalmente iguais. Às vezes eu consigo deixar bem próximo, mas né, sempre que eu consigo deixar elas totalmente embaixo. Então vamos começar. Eu vou dar uma paradinha aqui no vídeo, antes que ele mesmo bora por ele, porque eu tô, né, naquela história ainda do Samsung, né? Então vamos lá. Vamos começar. Vou começar com esse pincel chanfrado aqui, tá? A gente faz aquela unha micelar. A baba é minha, gente. Vamos parar com o nojinho. Eu vou usar essa coisinha aqui, ó. A gente vai passando. Vou botar um espelho próximo aqui, pra mim conseguir enxergar. Olha, se por acaso você já tiver passado base, aí você passa, assim, o cotonete pra tirar o excesso. E desenhar isso aqui, o que não tem, é muito difícil. O primeiro, o primeiro passo, é você medir aqui, ó. Que a sobrancelha, ela começa aqui. Marcou aqui, é o primeiro ponto. Aqui mesmo, em cima aqui, dessa abinha aqui do nosso nariz, a gente encosta o pincel e leva até o ponto alto da nossa sobrancelha. A gente mede na medida da metade, assim, do nossos olhos. Ó, mediu aqui, botou aqui. Consenta pra poder pegar na metade. Aqui. Esse aqui é meu ponto alto. O ponto final da sobrancelha é aqui, nessa partezinha aqui do nariz, encostando aqui no finalzinho do olho, aqui. Então, a gente já tem as três marcações. O início, o ponto alto e o ponto final da sobrancelha. Aí, a gente começa a passar na quinoa. Eu, é... Praticamente, quase sempre, eu faço assim. Como eu não tenho nada, então, a gente vai tentando aqui, né, gente? Eu começo aqui. Até chegar ao ponto alto. Até encostar fácil numa linha reta, até encostar no ponto alto. Chegou aqui no ponto alto, a gente faz um C. Ó, chegou no ponto alto, a gente faz um C até encontrar a outra. Tá vendo pra entender essa partezinha? Depois a gente apaga. Então, fica assim, ó. Vem até aqui. Chegou no ponto alto, faz um Czinho descendo. Descendo. E mais a minha micelar. Aqui embaixo, eu costumo fazer assim, ó. Eu começo daqui. Se vocês tiverem, né, porque eu, como já tô com meus 47 anos, a minha pele já só não é mais tão firme. Mas aí, às vezes, eu pego, ó, dou uma puxadinha pouca pra não repuxar muito. Dou aquela repuxada e vou marcando aqui. Quando chegar aqui perto, perto do ponto alto, na direção do ponto alto, a gente faz o Czinho também aqui embaixo pra encostar. Entenderam? Chegou aqui, faz tipo um Czinho também pra poder encostar. Entenderam? O que sobra no pincel, a gente vai esfumando. Se tiver necessidade, a gente pega mais. Vou misturar. Agora, eu vou misturar pra ela escurecer um pouquinho. Eu vou passar um pouquinho aqui no preto. Parece que eu não tenho nada, mas tem, tá, gente? Tá vendo? Até aqui, eu aconselho que vocês podem ir fazendo assim. Isso é da forma que eu faço, tá? Não é que tenham que fazer igual. É da forma que eu faço, da forma que eu tô mostrando pra vocês. Aqui no início, pra ela poder ficar esfumada e não ficar com aquele ar pesado, aquele jeito que às vezes você vê uma sombra ser totalmente assim, quadrada, acertona, o que vocês fazem? Com o restinho mesmo que ficou no pincel, vocês vão... pra cima. E vão consertando do jeito de vocês. Querem deixar ela daqui pra cá um pouquinho mais forte? Volta lá no mais escuro, hein? Porque essa cor que eu tô usando, ela não é exatamente o meu tom. E o telefone tá desfocando. Ela não é exatamente o meu tom. O outro lado eu vou fazer com a pastinha, pra vocês verem. Ó, como já começa a escurecer, porque eu peguei um pouquinho... da cor preta. Com o restinho, eu dou uma esfumada aqui na frente. Pronto. Assim ela está. Agora, o segundo passo. Pegando o pincelzinho pequenininho, língua de gato, vocês pegam o mais preciso que vocês tiverem. Eu até tenho outros aqui, mas acho que eles estão sujos. Mas eu vou fazer com esse daqui mesmo. Vou fazer com esse daqui mesmo. Porque tem até esse daqui assim, que é o topo reto, mas eu não gosto muito de usar ele, não. Eu prefiro usar esse assim. Vocês pegam a base, ou o corretivo de vocês, e vou usar esse aqui da aquarela. A Natura Aquarela não tá focando. Assim, ó, pra dar aquela molhadinha. Aí, agora, agora é a parte crucial pra vocês deixarem, tentarem deixar ela mais certinha possível. Vamos com bastante calma, tá? Tá vendo? Tá vendo? Chegou aqui na parte do ponto alto, faz a mesma forma, o Czinho pra baixo. Entendeu? Desceu. E depois é só ir esfumando isso aqui. Se for o seu tom, o seu tom certinho de base, deixa eu ver se tá gravando, né, gente? Se for o seu tom certinho de base, fica melhor ainda. Aqui embaixo, pra mim, é mais complicado, porque, como eu disse pra vocês, é... Eu tenho um... A minha pálpebra, ela é muito... Caída. E eu já tô com 47 anos, gente. Então, é mais nada firme aqui. Aqui nessa parte, dá essa levantadinha assim, tipo de... Né? Ou então vocês podem puxar ali aqui, ó. E vir fazendo bem devagarinho. Chegando aqui... O Czinho de novo. Ela tá grossa, ela tá com cara de que tá grossa. Aí depois vocês vão corrigindo bem devagarinho. Se achar que ela ficou muito comprida aqui, ó, vocês podem diminuírem assim. Entendeu? Depois é só pegar um outro pincel. Deixa eu ver se esse caso susca. Porque meus pincéis são todos sus, porque ainda não é. Vocês vão esfumando. E se vocês podem fazer isso antes da... Antes de passarem a base... ou... Ou não. E aí? Gostaram? Pra dar aquele levantezinho, fechar ela, vocês podem usarem iluminadores. Assim. Esse aqui é... Eu esqueci o nome dele, mas... Porque já apagou, mas ele é da Ruby Rose. São essas três cores aqui, ó. Elas são lindas. E também tem lápis, como eu mostrei pra vocês. Tem isso aqui em lápis. que vocês podem passarem aqui embaixo. Tudo tem que ter calma, gente. Calma, paciência. Que na hora, sai. Ou... O próprio... O pincelzinho. Linguinha de gato. Que vocês têm. Vocês escolhem qual tipo de cores que vocês querem usar. E faça a mesma forma. Gente, eu tô exagerando um pouquinho aqui mais na cor, porque como eu tô gravando de celular, eu saio que perde muita resolução. Podem vir até aqui no começo. Mas aqui no começo vocês tentam passar bem pouco. E pronto, gente. Assim que eu faço minha sobrancelha. Olha a diferença. Dessa. Pra essa. Muita coisa, né? Aí agora eu vou dar um stop antes que meu telefone pare de novo. E volto mostrando pra vocês da forma que eu faço com o gel. Também é da mesma forma. Só pra vocês verem a diferença. A diferença do pó com o gel como fica um pouquinho mais grosseiro. Tá bom? Então, vamos partir pro gel. Então, vamos começar com a outra. só que dessa vez nós vamos fazer com o gel de sobrancelha. Eu não gosto muito de fazer com o gel de sobrancelha, porque eu acho que fica por mais que eu tento pegar pouco gel, eu acho que fica muito carregado. Eu vou fazer até com o mesmo pincel. pincel, porque esse pincel ele tá mais novo do que todos os outros e ele me dá mais precisão. Uma coisa que eu esqueci de falar com vocês, se vocês acharem que aqui na frente ficou muito pesado, vocês pegam o cotonete e dá uma passadinha assim, ó, no início pra tirar um pouquinho o excesso pra ela poder ficar em degradê. Tá bom? Então, vamos começar com o gelzinho. Bem pouquinho mesmo, porque o gel ele é muito... Eu acho que deixa muito pesado. Dá... Quando vocês for usar o gel, dá uma apertadinha assim, ó. Pra ele, pra as cerdas ficar um pouquinho mais colado. E vamos lá no gel. Primeira marcação. Deixa eu ver aqui. Esse meu lado aqui é sempre mais difícil. Ponto alto. Final. Peguei pouco produto. Eu tento pegar pouco produto porque o gel ele marca muito. E é da mesma forma, gente. A palavra gente não sai da minha boca, né, gente? Então, a gente começa, ó. Começa no... Onde? O início, no primeiro. Vocês tentam sempre usar mais essa partezinha aqui do alto que fica mais fácil. Não tenta encostar todo ele na tua pele, não. Vai tentando usar essa pontinha aqui, ó. Será que foi? Chegando no ponto alto e minha salvação também não tá feita, tá, gente? Porque se eu fosse fazer aí que não aparecia nada mesmo. Aí a gente tá mais que isso ainda de tentar ensinar vocês uma coisa que não tem. Chegando aqui, ó. Se vocês... Quiserem mais precisão, vocês usam esse dentinho aqui, ó. Pra dar mais precisão, ó. Chegando aqui... O C. Desceu. Pode ter certeza que uma não vai sair igual a outra. E tudo é a mesma coisa, ó. Eu vou para os produtos. Com o gel, eu indico que vocês comecem tipo pela metade. Quase a metade. Porque o gel, ele já deixa muito pesado. Eu dou aquela puxadinha mesmo, porque senão eu não consigo. é por isso que eu prefiro o pó. Ponto alto, faz o C para dar o encontro. Entenderam? E agora vamos desenhando. O que sair de errado, depois a gente tenta consertar com o corretivo. Eu acho que essa aqui tá mais firme do que a outra, né? E a luz pra mim aqui também ficou... Agora melhorou. Ficou o meu contrário pra mim aqui. Aqui na frente, como sempre, nunca... Nunca arrastar. sempre tentar levantar. Na direção do pelo. E pra vocês que tem pelo, como eu não tenho pelo, não estou precisando nem pentear. Vocês podem usar. Se vocês... Até se vocês acharem que ficou muito... pesado, ó. Com esse pincelzinho, ele tira mais ainda, ó. Vocês conseguem ver? Tô tentando deixar a mesma direção. A gente depois que a gente pega a prática, a gente faz na japa. Mas ela tá totalmente torta. Eu vou tentar consertar ela na hora que for passar. Essa daqui sempre foi a sombraçada que sempre me deu mais trabalho pra fazer, gente. Então, vamos tentar consertar ela com... Com... O corretivo ou, como eu falei, pode ser a base. Dessa vez eu vou usar a base, tá? Do outro lado eu fiz corretivo. Agora eu vou fazer com a base. Ó, com o restinho da tampa que tem na base. A gente tira sempre um pouquinho. Depois que a gente pega a prática, é rapidinho. O vídeo vai demorar porque eu tô ensinando, gente. Mas depois que a gente pega a prática, a gente faz mais rápido. Ensinando não, né? Mostrando da forma que eu faço. Ó, pra menos elas estão quase na mesma medida, ó. Aqui é da mesma forma. E achar a necessidade de dar, aquela esticadinha. Dê, aquela esticadinha. Que aqui a gente vai corrigindo. E deminitando as partes que nós erramos. Isso também, fazia isso também. Muito bom, dá mais que quando a sombra fica suja. Que o corretivo tão... Tampa os pelinhos que tão... Aqui acho que ela fica um pouquinho mais alta. Mas é mais ou menos isso. É só pra vocês terem uma noção. Tá? Vai arrastando o restinho. Achou que ficou muito comprida. Aí faz isso. Que ela dá diminuída. Ai, borrei. Vou tentar fazer rápido o borrei. Tirei um pouquinho aqui dela aqui. Então é mais ou menos isso, gente. A parte do gel é aonde que eu acho que eu tenho mais necessidade ainda de passar aqui na frente pra tentar deixar ele um pouco mais degradê. Porque ele fica muito pesado e fica escuro. Passo bastante aqui na frente pra tentar tirar um pouco da... da parte que fica tão acumulada aqui. Tá vendo que elas não ficaram totalmente iguais? Elas não estão totalmente iguais. Eu não consigo deixar, gente. Fica próximo, mas não igual. Eu acho que o dia que eu conseguir deixar uma igualzinha a outra eu acho que eu vou tirar uma foto ou então eu nunca mais lavo o rosto. Porque é muito difícil deixar igual. Aí é a mesma coisa. Tá? Escolhe qual iluminador que vocês querem pra dar aquela levantada porque o iluminador ele ajuda a dar aquela levantada no olhar. Tá? Mais ou menos isso. Eu escolhi agora outra cor pra passar. Isso fica tudo o critério de vocês, tá? Ui! E é isso, gente. Ó, pega depois a esponjinha pra tirar toda a marcação E é mais ou menos assim que fica a minha sobrancelha. E aí, gostaram? Gostaram? Então, então me responda aqui nos comentários o que vocês acharam se vocês gostaram se é dessa forma que vocês fazem se é de uma forma diferente vamos interagir, tá? Não esquece de comentar, gente. Não esquece de deixar o like de vocês, tá bom? É, não tô dizendo que essa é a forma certa porque tem várias formas de se consertar essa sobrancelha mas é o jeito que eu faço o jeito que eu gosto o jeito que eu consegui adaptar pra quem não tem nada, né? Porque vocês veem o antes e depois vocês vão ver a diferença, né? Que dá uma diferença só pra quem não tinha nada agora eu tô com um pouco de sobrancelha. Um beijo no coração de cada um de vocês. Gente, não se esqueçam, tá? Porque vocês estão visualizando meus vídeos e vocês não estão se inscrevendo, tá? Eu tô de olho em vocês, tá? É, deixa o like de vocês compartilha com os amigos de vocês, tá? Não se esqueçam também se saírem de casa gente, por favor se proteja, tá? Essa doença tá matando muitas pessoas coronavírus tá aí tá matando não tá escolhendo cor, idade tamanho, raça não tá escolhendo ninguém simplesmente é uma doença que tá matando todos então, por favor se protejam saio de casa protegido só saio de casa se for por uma necessidade de ir ao mercado de ir a uma farmácia se for alguma coisa é muito sério mesmo eu sei que tem muita gente que precisa trabalhar como eu também estou dentro de casa como meu marido também está dentro de casa e a gente vai se virando daquele jeito que a gente pode, né? Então, por favor se cuida, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like compartilha e não esqueçam de também comentar tá bom? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo tchau tchau